Bom dia, galera! Bem-vindo ao canal de Fogo. Vamos trazer muitos vídeos interessantes, né? Que é algo que a gente vai debater aqui com vocês, que é a cara de pau dos torcedores do Flamengo. A cara de pau dos torcedores do Flamengo. Falando até que o Botafogo comprou o Campeonato Brasileiro. Não, eu vou trazer muito vídeo, mas esse vídeo é pra falar de Jorge Sampaoli. Sampaoli, que após o empate entre Fluminense e Flamengo, chiou no gramado do Maracanã e colocou a culpa no Botafogo. Ele colocou a culpa do gramado do Maracanã no Botafogo. Você não tá surdo, não. No Botafogo. Ele colocou, ele fez isso. Enfim. É... É algo que a gente tem que debater, porque tá na regra, o gramado sintético. A FIFA autoriza. Quer colocar no Maracanã? Pague. E coloque. Ah, vai jogar onde? Não vai ser no Engenhão. Ou no Newton Santos. Na verdade, no Newton Santos pra eles, no Engenhão pra eles. Não vai ser lá, no Newton. Joga em volta e retoma. Gramado sintético tá pra todo mundo. E a gente não tá ganhando só no gramado sintético. A gente tá ganhando fora. O Red Bull Bragantino teve as suas oportunidades. Poderia ter feito gol. Poderia ter feito uma boa partida. O Casper defendeu. Então, é esse choro que... Ah, lá, o Botafogo é conhecido como chorão. E aí, eu tô vendo o contrário. Tô vendo os flamenguistas chorando. E eu tô colocando muito lá no meu canal, no meu Instagram. E eu até peço pra vocês irem lá. Porque lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do canal de fogo. Grupo de WhatsApp do Botafogo. É Diego Leonardo Gonçalves. Porque não tô mais aguentando ver flamenguistas chorar. Não tô mais aguentando ver flamenguistas chorar. Enfim, estamos aqui. Vamos trazer muitos vídeos falando sobre esse chororô. Quarta-feira tem jogo já contra o Patronato. E uma super cobertura aqui do canal de fogo. Abraço!